Todos os anos a Igreja Assembleia de Deus do Setor 4 realiza uma grande festa em Arquemes E a desse ano já está chegando, ao meu lado está o Janerson Oliveira Ele que é lá da igreja e vai fazer esse convite especial Bom Janerson, o que acontece nesse evento? Então, essa é a festa anual que nós temos na congregação do Setor 4 Onde a igreja é pastoreada pelo pastor Iossino, nosso pastor presidente, pastor Nelson dos Santos E esta é uma festa que se comemora o aniversário de todos os departamentos Começando na quarta-feira com os novos convertidos Quinta-feira crianças Sexta-feira adolescentes Sábado jovens E domingo grande encerramento com o círculo de oração da igreja Esta é uma festa evangelística Onde o principal foco e pretexto é fazer com que as pessoas vão à igreja Para ouvir algo que Deus tenha a dizer para elas Sobre problemas, sobre vendavais que a vida tem nos proporcionado Para quem quer participar, que horário pode chegar na igreja? Todos os dias o culto começa a partir das 7 horas Com encerramento previsto para entre 9 e 9 e meia E quem pode participar? Qualquer pessoa da população? Então, o trabalho ele começa na quarta com os novos convertidos E assim vai para cada departamento Mas é aberto para todos Durante todos os dias Inclusive o meu gosto próprio Que eu mais gosto é o dia das crianças O endereço da igreja é fácil de encontrar Exatamente, Avenida Tabapuã Próximo ao Verdurão Bem pertinho do Jardim Botânico Bom, então para a gente concluir Só reforça o seu convite E deixe uma palavra especial para quem está nos assistindo Ok Lucas capítulo 19, versículo 5 Jesus pede para que Zaqueu desça da árvore Aquilo era simplesmente um pretexto Para que Jesus fosse até a casa de Zaqueu Não porque Jesus queria dormir na casa de Zaqueu Mas porque Jesus precisava conversar com Zaqueu Eu uso esse mesmo artifício Para dizer para você que está ouvindo esta chamada Que isto é um pretexto Que Deus nos deu para convidar você Para você ir naquele local Onde Deus tem uma palavra para você Isto eu te garanto Muito obrigado